Olá, venho para mais um vídeo informativo aqui no canal, vamos falar da filhinha do ator Juliano Cazarré. Mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Filha caçula de Juliano Cazarré, Maria Guilhermina foi transferida de um hospital de São Paulo para uma unidade no Rio de Janeiro. A menina nasceu em junho deste ano e foi diagnosticada com uma cardiopatia rara, conhecida como anomalia de Epstein. O momento foi mostrado no Instagram por Letícia Cazarré, mulher do ator. Ela disse, amigos e familiares queridos, depois de seis meses separados, finalmente conseguimos transferir a Maria Guilhermina para um hospital no Rio, próximo da nossa casa. Vemos de UTI aérea, uma viagem muito tranquila, em que ela dormiu o tempo inteiro. Céu de brigadeiro. Agora teremos dias de adaptação à nova rotina familiar, ao novo hospital, e por isso, talvez a gente não consiga responder a todos por enquanto. Mas saibam que estamos muito unidos a vocês pelas orações, pelo carinho que recebemos todos os dias e sabemos que muito do que suportamos foi graças ao apoio de vocês, escreveu Letícia. A mulher de Cazarré também agradeceu a equipe médica que cuidou da filha até o momento e a Globo pelo apoio durante os últimos meses. Obrigada especialmente aos amigos de São Paulo, novos e antigos, que muito fizeram para nos acolher e aliviar o nosso fardo durante esse tempo fora de casa. Aos médicos que cuidaram dela com tanto esmero, a qualquer hora do dia e da noite, nós devemos nossa eterna gratidão. A Rede Globo, especialmente a Bianca e a Adriana, por estenderem para nossa família sua generosidade, cuidando de tudo para que nós só precisássemos nos preocupar em estar ao lado da Maria Guilhermina, nunca teremos como retribuir o que fizeram por nós. E aos amigos do Rio que muito fizeram pela nossa família de tantas maneiras, também fica nossa admiração e sincero obrigada. Daremos notícias assim que possível. Beijos nos corações de todos, concluiu. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado.